Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Novena, para a Festa do Natal Quinto dia, 20 de dezembro Jesus menino se oferece a justiça divina como nossa vítima. Ele foi oferecido, porque Ele mesmo quis . Todos os sacrifícios oferecidos a Deus no correr de quarenta séculos, não foram bastante, e eficazes para remir o homem. Por isso, o Verbo Divino, apenas feito o homem, ofereceu-se a si mesmo para vítima da divina justiça, e por nosso amor aceitou a morte com todos os padecimentos que a deviam acompanhar. Fê-lo Divino Menino logo na sua primeira entrada no mundo. E nós, já chegados ao uso da razão, que temos feito por seu amor. Talvez que desde então tenhamos começado a ofendê-lo. O Verbo Divino, no primeiro instante, em que se fez homem e criança, no seio de Maria, ofereceu-se a si mesmo, sem reserva, aos sofrimentos e à morte, para o resgate do mundo. Sabia que todos os sacrifícios de ovelhas e de bois, oferecidos antigamente a Deus, não puderam resgatar as culpas dos homens? Era preciso que uma pessoa divina, pagasse, em lugar dos homens, o preço do resgate? Por isso disse ele, conforme nos ensina o apóstolo, hostium et oblatium inulusti , não quiseste hostia, nem oblação. Meu Pai, todas as vítimas que vos foram oferecidas até hoje, não foram suficientes, nem puderam vencer-se-lo, para satisfazer a vossa justiça. Vós me preparastes este corpo passível, a fim de que eu possa aplacar-vos, e salvar os homens com o preço do meu sangue. Et veniu! Eis que venho! Eis-me, aqui disposto a aceitar tudo e a submeter-me, inteiramente à vossa vontade. Realutava, a parte inferior da alma que naturalmente tinha o horror de uma vida e morte tão cheias de padecimentos e de opróprios. Mas venceu a parte irracional da alma, que, inteiramente submissa à vontade do Pai, aceitou tudo, de sorte que desde aquele instante Jesus começou a padecer todas as angústias e dores que devia sofrer nos anos da sua vida terrestre. Foi assim que se ouve Jesus desde a sua primeira entrada no mundo. Mas, ó Deus, como é que nos temos havido nós para com Jesus, desde que, chegados ao uso da razão, começamos a conhecer pela luz da fé os sagrados mistérios de nossa redenção? Quais são os pensamentos, os projetos, os bens que foram objeto do nosso amor? Prazeres, passeios, desejos de grandeza, vinganças, sensualidades, eis os bens que nos prenderam, o afeto do coração. Mas se ainda temos fé, hemis ter que mudamos afinal a nossa vida e os nossos afetos. Amemos um Deus que tanto tem padecido por nós. II. O meu Senhor, quereis que vos diga como, me tenho havido para convosco durante a minha vida? Desde o despontar da razão comecei a desprezar a vossa graça e o vosso amor. Mas vós, o sabeis melhor do que eu mesmo, não obstante suportastes-me, porque ainda me quereis bem. Eu andava fugindo de vós, e vós viestes a minha procura chamando-me. Foi esse mesmo o amor que vos fez baixar do céu, a fim de buscar as ovelhas perdidas, que vos fez suportar-me, e não me abandonar. Meu Jesus, agora vós me buscais e eu vos busco. Sinto que a vossa graça me auxilia, auxilia-me com o arrependimento de meus pecados, que detesto mais que qualquer outro mal, auxilia-me inspirando-me um grande desejo de vos amar e dar-vos gosto. Sim, meu Senhor, quero amar-vos, e agradar-vos quanto puder. Mas o que me faz temer, é a minha fraqueza e insuficiência, conseqüência dos meus pecados. Maior todavia é a confiança que a vossa graça me inspira fazendo-me colocar a minha esperança nos vossos merecimentos, e dizer com toda a segurança, Omnia possuim e o que me confortate , tudo posso naquele que me conforta. Se sou fraco, vós me dareis força contra os inimigos, se sou enfermo, espero que o vosso sangue será o meu remédio, se sou pecador, espero que me fareis santo. Reconheço que outrora tenho cooperado para minha perdição, porque nos perigos deixei de recorrer a vós. Para o futuro, meu Jesus e minha esperança, quero sempre recorrer a vós e de vós espero todo o auxílio, todo o bem. Amo-vos sobre todas as coisas e não quero amar senão a vós. Ajudai-me, vou-lo suplico, pelo merecimento de tantos sofrimentos que desde menino suportastes por mim. Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo, permiti que vos ame. Se vos tenho desprezado, abrandem-vos, as lágrimas de Jesus menino que vos roga por mim. Respire-se em facia e restitui põe os olhos no rosto de teu Cristo. Eu não mereço as graças, mas merece-as, esse filho inocente que vos oferece uma vida de dores, a fim de que useis de misericórdia comigo. E vós, ó Mãe de misericórdia, Maria, não deixeis de interceder por mim. Sabeis quanto confio em vós, e bem sei que não desamparais quem recorre a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Deus, Ageis. Amém. Amém. Dios, Amém. 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 Amém.